O parlamento tailandês elegeu um novo primeiro-ministro. Shonshai Wong Sawat, cunhado do ex-premier Takshin Chinawatra, foi eleito pela maioria novo primeiro-ministro da Tailândia, apesar das ameaças dos manifestantes que prometeram oposição a qualquer dirigente saído do partido governista. O candidato do Partido do Poder do Povo, o PPP, recebeu os votos de 298 dos 466 deputados presentes na sessão. O líder da oposição, Abhisit Vejariva, recebeu 163 votos. O advogado de 61 anos vai substituir Samak Sundaraves, que na semana passada foi obrigado a renunciar por decisão do Tribunal Constitucional, que o considerou culpado por ter aceitado ilegalmente o salário de uma empresa privada para apresentar programas de culinária na TV. Os líderes dos protestos rejeitaram a escolha do novo primeiro-ministro. Manifestantes afirmaram que não vão aceitar qualquer premier do PPP.